É meus amigos, no último episódio aí, no último vídeo do canal, a gente acabou comprando uma fruta por Robux aqui, que no caso foi a Shadow, eu mostrei ela lá no vídeo, então mano, vamos lá ver, eu mostro ela inteira por completo, e cara, se você tá indo lá, comenta assim, revive do Shadow, comenta lá pra eu saber que você veio por esse vídeo lá no meu outro vídeo. E também, eu já queria saber qual fruta você prefere, comenta aí embaixo, o Shadow ou a Revive, e mano, é o seguinte, como eu sempre falo pra vocês, sempre digo, que cara, existem alguns métodos de você conseguir fruta aqui, tá bom, que no caso uma delas é comprando aqui, que olha que azar, nós não temos, não temos a Revive pra comprar, né mano, como sempre, né. Bom, mas o que que eu tô querendo fazer aqui hoje, velho, eu tô querendo, eu, nossa, eu sempre pego essa, só porque eu peguei eu vou com ela agora, ah, que demora, eu peguei, toda vez eu, nossa, mas é que ela faz um barulho da pega, mas mesmo assim, mano, é rápido pra caramba. Mas é o seguinte, família, é, eu tô aqui, boladamente, lindão, né, como sempre sou, eu sou um cara lindo, né, você quer ver, ai, ai, mas o que que tá acontecendo, meu truto, vamos lá, vamos, 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 vamos ter uma conversinha. Eu comprei a Shadow e eu não testei a Revive, mano, eu não sei o que ela faz e tal, e eu tô nesse objetivo de tentar comprar todas as frutas com Robux, né, mano, é, só que, tipo assim, é caro você ficar comprando toda vez, tá ligado, mas, velho, eu decidi que a partir de agora, todas as frutas que forem lançadas, eu vou comprar elas todas com Robux, mano, é, é isso, a Laura que, a Laura que lute, porque, pra quem não sabe, a Laura é minha namorada e, tipo assim, né, mano, tô gastando dinheiro tudo com, 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 com isso que não, com fruta e, mano, como eu disse pra vocês hoje, eu já, eu não, eu não vou usar Shadow, não vou, não vou, não vou, não vou, no máximo eu vou dar aqui, ó, mentira, não vou fazer nada não, ó, mano, se vocês querem, vão lá ver, e eu quero ver vocês comentando, mas é o seguinte, família, deixa eu já voltar, é, é, ué, cara, eu não sei porquê, mas os TPs estão meio bugados, velho, tipo, é, às vezes não vai de primeira, mas, enfim, eu quero testar a minha sorte e ver se eu consigo pegar, sei lá, mano, pensou a gente que consegue pegar a Revive? Eu queria ver as frutas em mãos, né, mano, porque a gente, tipo assim, num, né, ah, e veio uma meira-meira, eu vou guardar, eu também tô na intenção de tentar guardar todas as frutas, ó, a gente já tem a Pike, a Primavera, a Chama, a Ice, a Sand, e a Diamond, temos uma Magma e uma Fênix, cara, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito frutas guardadas, mano, sendo que nós temos um total aqui, ó, vamos contar o Viva, o Viva e a cores, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezoito, dezenove, vinte, vinte e vinte e vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, a gente tem duas, tem algumas compradas, enfim, mano, mas sem mais delongas, sem mais enrolações, hoje eu vou comprar aqui a Revive, vou comprar mesmo, novecentos e setenta e cinco Robux, cara, é caro, mas é mais barato do que a Shadow, eu não sei se vai ser uma boa aquisição, porque eu não vi nada sobre a Revive e já comprei, mano, já comprei, ela, nossa, ela é bem, bem, bem assim, é, rápida de se upar, né, a primeira habilidade que a gente tem ali é a possessão, eita, saí do meu corpo, Jesus, Jesus Cristo em meu corpo, ficou pra trás, ai meu Deus do céu, pera, isso dá dano? Em tese é pra poder dar dano, é, a minha fruta, é, calma aí, deixa eu, deixa eu sentar o sarrafo aqui no meliante, deixa eu já pegar aqui, ah, deixa eu dar mais umas porrada, e vamos ver qual que é desse aqui, nossa, eu congelo, que doideira, mano, caramba, que massa, velho, ó, é tipo um dashzão, boladão, né, mano, caramba, velho, eu gostei, me falaram que essa fruta é do Brock, né, que é um dos tripulantes aí do chapéu de palha, a gente ganhou a mesma habilidade, que é o F, o F, ó, meu corpo fica jogado ali, eu vou, cara, meu corpo foi jogado, eu viro um fantasma, vamos lá, mano, deixa eu voar, tá, voltar ou passar por cima do cara, não, não, não acontece nada, bom, pelo menos a gente já teve uma resposta aí, né, das coisas, vamos terminar aqui de dar uns tabef no bichão, e já vamos lá, ó, pronto, ok, ah, pegamos agora 60 de maestria, só vai ficar faltando a última, bom, vamos testar aqui, eu quero fazer o seguinte, eu quero ver se eu consigo, se a minha habilidade pega em mais, em mais de um, né, mano, que tipo assim, não é single target, single target é quando só pega, tipo, em um, tá ligado, mais ou menos isso, deixa eu já dar uma porrada nos dois aqui, machucar os dois com força, e vamos lá, ó, deschizinho, pega nos dois, mano, top, 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 vamos testar o X já? Nossa, dá tipo um grito, o que que é isso? Caramba, dá hora, mano, dá hora, dá hora, eu já dá pra entender que tipo assim, mano, ela... Só dá tipo um grito, ela não é uma logia, tá? Ela é uma paramecia, zoando é porque a gente não se transforma, né, mano? É... Enfim, é... Deixa eu já pegar aqui, continuar descendo sarrafo no parceirinho aqui, que eu quero pegar a maestria sem, mano. Tipo assim, eu vou dizer bem a verdade, ela é da hora, é uma fruta massa pra caramba, mas... Ela não é forte igual a Shadow, mano, a Shadow só dando spoilerzinho, é braba, mano, braba demais. E, cara, vale a pena você ir lá conferir o vídeo, tá? Vai por mim, o vídeo tá muito top, muito da hora, é... Demonstrei da melhor forma possível que poderia ser demonstrada a Shadow. E é isso aí, vamos já usar esse aqui. Cara, esse aqui dá um dano muito doido. Eu acho que meio que deixa o cara, tipo, não envenenado, né? Mas ele dá esse efeito de ficar tirando a vida dele, porque deve ser alguma coisa de... De dar a alma ali, tipo, roubar a alma, ó lá. Não, não é, não é por muito tempo, não. Não é por muito tempo que isso acontece. Cara, mas é uma fruta, tipo assim, bem interessante, mano, bem interessante. Tem ali, é, tem ali seu valor. Nossa, aí, que top, mano. Cara, eles estão lançando umas animações de fruta muito mais bonita, muito, muito, muito mais bonita. Logo, logo, eles vão ter que, tipo assim, fazer, refazer todas as frutas, porque as novas estão, tipo, ficando muito bonitas. Tipo, eu não tenho que reclamar tanto da Shadow, tanto da... da Revive agora. Vamos lá, vamos lá. Derrotei 110. Pegamos a última habilidade, Ressurreição. Tá, eu... É eu que tenho que estar com 50% de vida, ou é o cara aqui? Vamos ver. Não, pera. Vamos lá. Tá, vamos deixar ele retirar metade da minha vida. Ah, não entendi. Será que eu tenho que derrotar o... Ué... Não entendi, família. Ué... Ué... Agora eu não consigo... Não aparece nada. Tinha aparecido um negócio ali em cima, mas eu não consegui compreender. Ué... Eu vou esperar a minha vida encher. Ué... Eu não tava conseguindo e agora eu tô. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Quero... Quero... Quero entender isso aqui, velho. Is already active. Tipo, ativei. Ah, eu acho que tem alguma coisa comigo morrer. Deixa eu ver se é isso. Se eu morrer, vai acontecer alguma coisa. Nossa, tá demorando pra me matar, hein? Tá, mas a gente já vai. Vamos ver. Ah, faz sentido. Nossa, mas aí eu não vou morrer nunca, mano. Vamos ver quantas vezes eu consigo ficar... Cara, assim eu vou ser imortal. Ah, pfff... Não funcionou, não! Não é... Aí seria roubado pra caramba, mano. A gente seria imorrível. Mas, mano, que show, velho. Que show. Ela... Pra se locomover é uma fruta bem massa. Olha isso aqui, mano. Imagina passando pelos outros desse jeito. No... Os caras iam falar tudo é bruxaria. Não, mas também tem um tempo, né? Então meu corpinho fica ali pra trás. Cara, é... Deveria, tipo assim, ser infinito. Pelo menos isso. Demora um pouquinho? Demora. Mas pelo menos poderia ser infinito, né, velho? Sei lá, mano. Sei lá. Cada um é cada um. E cada um tem sua opinião. Né, mano? Mas vamos lá. Deixa eu tentar chegar lá. Cara, que doideira, né, velho? Poxa. Mano, eu gostei. Como eu falei pra vocês. Curtir a fruta, né, mano? Ela, tipo assim, tem suas características. Eu não acho que ela seja uma fruta tão roubada, né? A ponto de, tipo assim, ser algo que a gente precise se preocupar. Até porque ela tem esse efeito, mas as habilidades dela não são tão fortes. Ela talvez é muito boa pra você espada chin. Que nem no caso o Brock, se eu não me engano. Ele é espada. Ele tem uma espada. É um negócio assim. Então ela é muito boa. Porque você consegue ter uns escapes muito legais. Umas aproximações muito boas. Porque, pô, imagina você dar um dash desse pra chegar no cara. Cara, muito bom. Aí se o cara chega perto de você, você chega perto dele, você usa isso daqui. Mano, de fato, pensando por esse lado, a revive é muito, muito OP. Agora, pra um usuário de fruta, eu já não vejo tanta utilidade, né? Se bem que se você for espada chin, você não vai aumentar os pontos em fruta. Tu vai aumentar os pontos em espada, em vida, em outras coisas que vão te agregar. Não, não colocar aí, tipo, fruta. Então, assim, né? Já são coisas que a gente começa a pensar. Coisas que a gente já começa a prestar atenção. Mas, mano, é isso. Esse foi o review da revive. Espero que tenham gostado. Eu particularmente gostei. Comentem a opinião de vocês. Mas, família, tamo junto. Deixa aquele like. É nóis. Valeu. Tchau. E... Ops!